A Camila é muito orgulhosa na montanha. É a senhora Jaqueline, da vizinha uma gata? Diga que barato, rapaz. Vocês estão brincando comigo, não é? Só pode ser mesmo. Só que já tem três anos, ninguém mais lembra dela, mas ela tenta estender esses 15 minutos de fome e aí vai cometer milhões de atrapalhadas. Falei, queria... Ah, não tinha que ter vindo de assalto no bar. Acho que em Portugal as pessoas também se vão rever nestas histórias? Ai, tenho certeza que sim. Tampouco o que eu conheço, mas o tanto que eu adoro. Acho que os portugueses vão colar nessa novela. Ih, deixa isso! Eu tenho um futebol artístico, homem! Todos vocês de Portugal, amo o topo daí. Estou morrendo de saudade, louca pra ir, pra ir. Mas enquanto eu não vou, fiquem matando as saudades de uma Nathalie, que é bastante divertida, tenho certeza que vocês vão gostar. Beijo enorme e até breve.